Olá pessoal, tudo bem? Olha que dica top que dá para você fazer aí na sua casa utilizando um pallet velho. A primeira coisa que eu vou fazer é dar os cortes em todas essas partes da madeira que você está vendo. Detalhe, eu estou cortando essa parte ali para não ter que pegar ela inteira e não correr o risco de quebrar, mas esse pedaço eu já fiz a medida e vai dar exatamente para o que eu preciso. Além de eu estar utilizando essas madeiras de pallet, eu também vou utilizar alguns pedaços de caibro, mas pode ficar tranquilo que no final do vídeo vou deixar no comentário fixado a lista completa de todos os materiais que eu utilizei para fazer esse projeto. Depois que você cortar todos os pedaços necessários, você vai fazer o lixamento de todas as madeiras. Nessas madeiras grandes que são os caibro, eu vou fazer alguns cortes em 45 graus. Depois que eu fiz todos os cortes e depois de ter lixado, agora eu vou estar parafusando toda ela. Você pode estar utilizando ou parafuso ou até mesmo o prego. Fica aí na sua preferência, utilize os materiais que você tem na sua casa. Fica aí na sua casa. Fica aí na sua casa. Fica aí na sua casa. Pire um parafusando os dois, um de cada lado, pelo lado de dentro. E não esqueça de uma coisa. Na hora que você for fazer os furos no caibro, não esqueça de uma coisa. Você tem que fazer o furo e parafusar, ou pregar, nos que estão pelo lado de dentro. Se atente em um detalhe Quando você chegar no último jogo Você vai parafusar o caibro E qual é essa distância aí que você vai ver Que é maior do que a outra É a distância varia da grossura da madeira Que você for utilizar Exemplo, se o caibro que você for utilizar aí É de 5 centímetros Deixa 5 centímetros e meio Você vai entender o porquê desse processo Pessoal, olha só que top que ficou Tá vendo aí? Duas peças depois do bacalho O que é isso? Olha que espetáculo Para colocar Colocou aqui na posição Troca esse óculos aqui Porque ele está só o danado Eu estou de frente para onde está gravando E não dá nem para olhar para vocês direito Se eu não colocar o óculos Estou bonitão assim Está aqui tranquilo É resistente, Carlos Tem 87 quilos em compras Diz minha esposa 87, ó Tranquilo Olha de lado aqui agora Top para você fazer na sua casa Para decorar Mas Carlos, ocupa muito espaço Não é muito espaço? Tá bom Você vai pegar aqui, ó Tirou Veio aqui Colocou aqui, ó Ó Ó, levinho Ó, ó, ó Dois dedos, ó Pode transportar de um lado para o outro Ah, e agora? Vamos fazer Tirou daqui Novamente, ó Encaixou Na beirinha de praia Dá para você pintar da cor que você quiser Já deixa eu na próxima aqui, irmão Qual é o que eu aguento? Já deixa nos comentários Qual cor que você pintaria Deixei cru assim, ó Para que você venha optar Carlos, eu pintaria de branco Não pintaria Deixaria só assim Apenas invernizaria O que que você faria Com desse aí na sua casa Deixem nos comentários Que a sua participação Como sempre É muito importante E caso você queira Lista com pedra Dos materiais Que eu utilizei Detrás Certinho Deixa nos comentários Assim, ó Eu quero Que eu vou ter o maior prazer do mundo E estar enviando para você, tá? Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau